Expulsaram Deus do Congresso Nacional, expulsaram Deus das universidades, expulsaram Deus das famílias, expulsaram Deus das escolas. Infelizmente, quando o diabo aparece, pinta a desgraça, as pessoas perguntam onde estava Deus. Como mãe de duas meninas, eu não posso ficar calada diante desses a**is terríveis que estão acontecendo nas escolas de todo o país. E eu quero aqui lamentar todos esses casos que todos nós sabemos que estão deixando as famílias inteiras apavoradas. E nós precisamos agir de forma firme, de forma contundente, para garantir a segurança das nossas crianças. Então, primeiro, mãe, pai, muita oração. Não permita que o seu filho saia de casa sem colocar a mão na cabeça dele, sem pedir que Deus coloque seus anjos concedendo proteção. E como parlamentar aqui, eu faço minha parte. Defendo no Congresso a implementação de segurança armada nas escolas, detectores de metais. Nós não podemos mais aceitar que os nossos filhos, eles fiquem expostos assim a um risco desnecessário. Veja, para você acessar o seu dinheiro guardado no banco, você entra num local que tem porta giratória, que tem detector de metais, que tem segurança armada. E os nossos filhos, que são nosso maior tesouro, nossa maior riqueza. Eles ficam uma manhã inteira, uma tarde inteira, ficam expostos por horas, sem segurança nenhuma. Então, contem comigo, eu vou trabalhar firmemente em conjunto com os meus colegas deputados aqui no Congresso, para garantir que as nossas escolas sejam um ambiente seguro. Nós não podemos deixar que a violência destrua o futuro dos nossos filhos. E que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil.